Fala aí galera do sétimo, tranquilo? Então, bem-vindos a mais esse vídeo. Esse vídeo é o seguinte, vamos explicar aqui sobre o tema bullying, tá bom? Esse capítulo agora, que inicia na página 47, são textos, tá? E que é a parte de interpretação de textos, ok? Beleza? Não tem muito o que se explicar, basicamente a gente tem que conversar sobre o que? O que é bullying? Bullying, isso tá até na curiosidade aqui, tá? No dicionário da língua inglesa, tá ok? Ele fala, significa intimidar, ameaçar alguém, ok? Então o que acontece? O que é um bullying? O que é você praticar bullying com os outros? É você implicar, né? Ameaçar, perseguir, ficar botando apelidinho. Essas coisas são bullying e essas coisas são detestáveis, entendeu? Então o que acontece? Qual é a questão? A questão desse capítulo de hoje, que esse vídeo vai ser bem mais rápido do que o normal, porque não tem muito o que se explicar, vocês que vão ter que ler em casa, eu vou explicar já já o que vai ter que ser lido, né? O que acontece? A questão desse capítulo é o seguinte, você tem que botar a mão na sua consciência, cada aluno meu, do sétimo ano, vai ter que botar a mão na consciência e fazer a seguinte pergunta. Primeiro, eu estou praticando bullying com algum colega? Eu estou ofendendo, xingando, botando apelido, fazendo alguma coisa desse tipo? Se a resposta for sim, então você vai ter que parar, entende? Então você vai ter que parar. Porque, ah, é brincadeira, é brincadeira porque não é com você, tá ok? Então não é brincadeira, se ofende o próximo não é brincadeira mais. Então esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta, eu estou sofrendo bullying? Se a resposta for sim, você vai ter que, de fato, né? Como é claro que agora a gente está nesse meio da crise coronavírus, é meio complicado, né? Mas enfim, qual deve ser a sua primeira atitude? É contar para o seu professor, para os seus pais, entende? O que está acontecendo em sala de aula. Conta para o professor, tá ok? Conforme for, dependendo da gravidade da situação, o professor mesmo pode resolver ali ou levar para a diretoria. E a diretoria vai resolver ali naquela situação, entendeu? Então é isso, gente. Diga não ao bullying, porque não é uma coisa legal. Então o que acontece? O que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Vocês vão ter que ler... Observa só. Escuta, presta bem atenção. Vocês vão ter que ler a partir daqui, ó. Deixa eu marcar com a caneta, né? Ó. Como lidar com brincadeiras que machucam a alma. O texto vai começar aqui, tá? E ele vai terminar só na outra página. Estão vendo? Ó. Ele vai terminar só na outra página. Esse quem sofre é a continuação do mesmo texto, tá bom? Ele vai terminar só aqui. Você vai ter que ler esse texto em casa. Mas é claro que eu não vou ler aqui com você, tá? Você que vai ter que ler. Essa pesquisa aqui, ela não precisa ser feita, porque eu já pedi trabalho para vocês, tá? Depois o próximo trabalho que eu for pedir não vai ser disso aqui, vai ser outra coisa. Tá ok? E aí, depois disso, vocês vão fazer o quê? Vão passar para... Para outra página aqui, né? Para a página nem para 50. Vai ser para 51. Aí, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai na 51. Depois que você leu aquele texto, refletiu e tal, você vai fazer a página 51. Os exercícios da 50, eles são meio bobinhos. Você não tem necessidade. Tá ok? Então, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai, na 51, você vai começar, vai ter novos textos que você vai ler e responder as questões. Eu vou marcar direitinho quais são as páginas do DVD de casa para vocês. Tá bom, meus alunos? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula, eu passo aquele... Eu corrijo e passo aquele trabalhinho para vocês. Ok? Fiquem com Deus. Beijo do sinistro. Arregaça naquele like lá, vai garoto. Beleza. Até a próxima. Até a próxima.